Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora de médicos que querem acabar com o termo obesidade. Não pode chamar a pessoa de obesa. Não, não pode chamar de gordo também não. Gordo é mais ofensivo ainda. Chupeta de baleia também não pode. Nenhuma das coisas que você está pensando pode chamar. O nome correto agora é desregulação crônica do apetite. Vamos entender esse assunto, por que o pessoal está se sentindo ofendido com obesidade e coisa e tal, e o que isso muda no final das contas? Essa notícia foi sugerida por Baby Baby do Biro Blade Leib, usuário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que o pessoal está dizendo é que obesidade é um termo estigmatizante, que a pessoa se sente estigmatizada. Ela fica parecendo que ela é uma pessoa que não se preocupa com o peso, que ela é gorda por culpa dela e coisa e tal. Dica, é sim. Eu como gordo digo isso. Eu sei porque as vezes que eu quis emagrecer na minha vida eu emagreci, não tem esse negócio. Gordo é gordo porque está com preguiça de fazer exercício, de fazer dieta mesmo. Se quiser emagrece, a verdade é essa. Mas o pessoal está falando aqui que cientistas da Universidade do College, Cork e Galway, na Irlanda, lançaram um manifesto para proibir o termo obesidade porque é muito pesado. Muito... Que caramba! Foi sem querer essa. Mas enfim, saiu de graça essa daí. Enfim, não pode mais chamar obesidade porque é um termo que carrega muito peso. E então tem que chamar de desregulação crônica de apetite. E o que o pessoal não percebe é que isso não muda a coisa. O que é meio insultuoso é isso. As pessoas que são gordas, elas de fato acabam usando mais as coisas na sociedade do que as pessoas que são magras. O caso clássico é o caso do avião, que eu já falei aqui várias vezes. É uma questão que não é discriminação, não é preconceito, não é má vontade. É que caralho, você que é gordo, você usa mais espaço no avião, cara. É óbvio que é. Todo mundo percebe isso. É uma questão de física, né? Enfim, e de novo, essa questão de dizer que ser gordo é meio porque a pessoa... Não é culpa da pessoa, não pode dizer que seja culpa da pessoa, porque tem genética envolvida e coisa e tal. E a verdade é a seguinte. Sim, tem genética envolvida. Eu sei que tem pessoas que comem pra caramba e não tem problema nenhum, continuam magras. Mas eu sou uma pessoa que se eu como pra caramba eu engordo, né? Mas eu sei também que se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Fazer dieta funciona, não tem essa não. Pode pegar o maior gordo do mundo aí, se fizer aquelas dietas maneiras de amarrar o intestino lá, amarrar o estômago lá, nem sei como é que chama aquele negócio. A pessoa emagrece. A verdade é essa. É sim uma escolha pessoal você ser gordo. Você é gordo porque você quer ser. Porque se você não quiser, você dá um jeito de procurar um tratamento pra isso, né? Enfim, eles dizem que o nome obesidade vai muito além de ser muito gordo, porque foi identificado nos genes que podem aumentar o risco. Não, mas qualquer doença você tem genes que levam... As pessoas são mais tendenciosas a isso. Tem gente que tem tendência a determinadas doenças. É verdade, aquela pessoa vai ter que tomar cuidado a vida toda pra não ter aquela doença, porque ela tem uma tendência genética pra ter aquela doença. E é fácil de ver isso. Você quer ver qual é o seu problema no seu caso? É só procurar a história de doença do seu pai, dos seus avós, dos seus tios, primos. Você vai ver que na sua família tem algumas doenças que são mais comuns do que outras. Então pode saber, meu amigo, que você tá arriscado ter essas doenças. Já pode se cuidar desde cedo se você quiser evitar isso daí, né? O que eu acho que é uma coisa inútil esse negócio de mudar o nome, porque no final das contas o que vai acontecer? O novo nome rapidamente vai se tornar também depreciativo do mesmo jeito. Porque o que é depreciativo na cabeça das pessoas, na cabeça da sociedade, é justamente isso, que a pessoa que é gorda ocupa mais espaço, ela acaba consumindo mais recursos do planeta Terra do que uma pessoa que é magra. E a verdade é que é isso mesmo. Eu posso falar porque eu sou gordo, então eu digo que é isso mesmo. No final das contas é isso aí. Então não é um preconceito à toa, não é um preconceito ou um estigma que surgiu do nada, né? Nesse caso faz sentido mesmo, né? Independente de ser vontade da pessoa ou não ser gorda ou não. Eu reconheço, tem pessoas que têm doenças que realmente impedem ela de ser magra. Isso existe, né? Tem doenças que realmente não adianta. Mas pra 99,9% das pessoas é gordo porque quer, meu amigo. Porque tá com preguiça de fazer exercício suficiente, de comer da forma adequada. Se você quiser, você emagrece. Então é isso daí. Eu acho uma inutilidade esse tipo de coisa. Agora, repara. Por que isso tá virando um problema cada vez maior, né? Porque o que tá acontecendo na nossa sociedade é que cada vez tem mais gente gorda. E o pior, você começa a ter pessoas que realmente é meio que, foda-se, não estão nem aí pra gordura, né? E isso é um problema. Isso é um problema não porque eu acho esteticamente feio ou porque tem algum problema intrínseco com isso. Não, meu amigo. O corpo é seu. Você faz o que você quiser com ele. Eu não tô nem aí pra isso. Eu, por exemplo, também sou largado desse jeito porque eu também tô nem aí pra como é que as pessoas me veem. Mas a verdade é a seguinte. Faz mal pra saúde. Esse é o ponto, né? Você ficar gordo, você estar grande, isso te dá uma chance maior de ter um monte de doença. E não sou eu que tô achando isso, não. Isso aí tem um monte de estudo que fala disso daí e é meio óbvio, né? Então, é o que eu falei pra vocês. Eu não tenho nada contra a pessoa que decide ser gorda. Quer ser gorda, direito seu. Mas eu, por outro lado, sou contrário a esse tipo de comportamento que estimula a pessoa a ficar gorda como algo positivo. Não, eu sou uma modelo plus size e coisa e tal. Isso estimula a pessoa a manter o peso. Isso é ruim pra saúde da pessoa no longo prazo, né? Você não vê gordo de 90 anos de idade aí, meu amigo. Não existe isso. Gordinho, no máximo, chega ali nos 70. E ó, difícil chegar nos 70. A partir daí você só vê gente magrinha, meu amigo. Os gordos não chegam lá nos 90, não. Se chegar nos 70, já comemora. Enfim, e aí você tem essas outras situações que eu falo também que eu acho que é meio que um absurdo. Essa moça aqui, ela é uma influencer, né? E um modelo plus size agora. Parece que todas são um modelo plus size agora. Enfim, e ela tá reclamando de que ela não passava no corredor do avião. Ela tem que fazer uma ginástica danada pra conseguir passar no corredor do avião, né? E também a moça não ajuda, né? Usando uma mochila grande nas costas. Todo mundo sabe que pra você passar nesses corredores é melhor você tirar a mochila das costas. Ou pelo menos segurar só de um lado só. Enfim, ela fez essa gravação aqui querendo forçar a barra de que, né? Dizer que os corredores são muito apertados no avião. Só que olha só. Ah, vamos ampliar o corredor no avião. O que que vai acontecer? Ampliou o corredor no avião, você vai ter na mesma área que o avião tem, vai caber menos gente. Gente, com isso você vai ter fatalmente passagens mais caras nesses aviões. Então você prejudicou um monte de gente porque você é maior do que o tamanho médio das pessoas que estão viajando de avião, né? Tem a outra moça aqui também que tava reclamando de querer duas poltronas no avião, ou ter poltronas mais largas no avião e coisa e tal. E é aquele negócio, né? Gente, não é preconceito isso. Isso é uma questão física, de fato. Você ocupa mais espaço, você tá ocupando duas poltronas no avião. Não tem alternativa. Se começar a dar, se o governo lançar uma lei obrigando a companhia aérea a botar espaço pra pessoa mais gorda, o que que vai acontecer? As passagens vão ficar mais caras pra todas as pessoas. Inclusive pras pessoas mais gordas, né? E isso daí vai no sentido contrário do que eu acho que seria o adequado. Por quê? Porque a gente não quer estimular as pessoas a serem gordas. Mas ser gorda causa problemas de saúde. Eu acho que não tem nada de errado em dizer que é errado ser gorda. Você deve evitar isso. Isso é uma doença, né? Enfim, eu acho que é isso daí. Mudar o nome não vai adiantar nada isso daqui, né? Eu acho que realmente é uma besteira. E é a mesma coisa que acontece com o pessoal que tem problema, doença mental, né? Vocês sabiam que idiota, débil mental, estúpido, tudo isso já foram termos médicos? É que eram termos médicos, o cara escolheu o termo médico pra pessoa que tem problema mental, aí depois de um tempo esse termo acaba ficando, virando um insulto. As pessoas começam a usar isso como um insulto pra outras pessoas. Então aí mudam o nome, de tempos em tempos eles mudam o nome, né? Aí o último era com pessoas com retardo mental, né? Agora retardado já virou um insulto. Então assim, e pessoas especiais já tá virando insulto também isso. Ou seja, não tem jeito, cara. O estigma não é a palavra, o estigma é a situação social da pessoa. Infelizmente, não tô dizendo que seja legal isso. Ah, vamos deixar pra lá e coisa e tal. Eu reconheço que é uma coisa muito dura pra quem tem alguém nessa situação, né? Mas a verdade é que trocar a palavra não costuma resolver isso, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti